A Polícia Militar de Limeira prendeu agora por 14 pessoas suspeitas de participar de um tribunal do crime na cidade. Tiago Prudente, ao vivo, tem mais informações sobre o caso. Tiago, boa noite pra você. 14 presos. O que a polícia já conseguiu descobrir até agora, hein? Boa noite, Salomão, e pra quem nos acompanha. Olha, esses 14 presos estão agora na Delegacia Seccional de Limeira, onde está sendo apresentado o caso. A polícia chegou até esses homens depois de uma denúncia anônima. Eles estavam em um bar na cidade e, através dessa denúncia anônima, a polícia chegou até eles e lá eles mantinham quatro pessoas que seriam julgadas nesse tribunal do crime. Durante a abordagem, alguns tentaram fugir, mas a polícia conseguiu capturar todos sem troca de tiros. Eles foram encaminhados pra delegacia, lá seis, e tem aí um... tem passagem pela polícia, e eles estavam julgando quatro pessoas. São dois casais que, segundo a polícia, apurou, estavam sendo julgados por terem cometido traição conjugal. Segundo a PM, a pena poderia chegar aí até a agressões ou até a morte desses casais. Segundo o depoimento das vítimas, eles estavam presos lá desde domingo, sem poder aí avisar os familiares. Estavam sendo mantidos por esses 14 homens que a polícia acredita terem ligação com a facção criminosa, o PCC, que age dentro e fora dos presídios. Salomão. É um estado paralelo, né, e que toma conta do nosso país a partir da ação do crime organizado. Obrigado, Tiago Prudente, falando ao vivo aqui no nosso Bande Cidade.